Tu provês o fogo E eu o sacrifício sou Tu provês o Espírito Me abro por inteiro Enche-me, Deus Tu provês o fogo E eu o sacrifício sou Tu provês o Espírito E eu me abro por inteiro Enche-me, Deus Enche-me, Deus Enche-me, Deus Enche-me, Deus Enche-me, Deus Enche-me Enche-me Enche-me, Deus Até transbordar Derrama a sua glória Derrama a sua glória Enche-me Até transbordar Derrama a sua glória Derrama a sua glória Enche-me Até transbordar Derrama a sua glória Derrama a sua glória Enche-me Enche-me Amém.